Na manhã desta quinta-feira na DP Local, um trabalhador rural veio até aqui registrar uma queixa. Ele teria comprado um terreno na zona rural do município. Agora o problema, quando ele foi ao local para poder trabalhar na terra, foi impedido. Ele foi informado que o terreno está em uma questão na justiça e que ele não poderia trabalhar na terra. Agora ele veio aqui registrar o boletim de ocorrência e diz que quer o dinheiro que ele pagou o terreno. Ele comprova que comprou e pagou a terra no valor de 15 mil reais. E quem o vendeu terreno para ele sabia dessa questão na justiça. Ele registrou o caso agora há pouco aqui na DP. Eu comprei esse pedacinho de terra na mão do seu Gilmar Salomão. Aí depois que eu paguei, este foi o contrato, eu paguei. E aí depois que eu fui procurar, sempre procurando, ele sempre me enrolando em conversa, não passando a escritura para mim. Aí agora o seu... Tandico, o pessoal dele, os irmãos dele, do Gilmar, Tandico Marro Paulo. Ontem eles esbarraram lá uns piões, o pessoal dele lá, né? Estava ali na cancela, eles montaram uma cancela lá esperando acho que as pessoas que compraram, né? Aí eles me perguntaram para onde eu ia. Eu disse, eu vou para ali, para um pedacinho de terra que eu comprei na mão do seu Gilmar ali. Ele disse, você não queria conversar, você não quer conversar com o seu Paulo, que é um dos herdeiros aqui, que está esbarrando as pessoas, para conversar sobre esse assunto aí. Porque essa terra aqui, ela é de confusão e não pode passar documento agora. Eu disse, sim. Aí ele ligou lá para ele, demorou um pouco que ele chegou, né? Aí ele me perguntou... Aí eu falei, me perguntou assim, rapaz, conta a tua história aí, eu disse, do a conta de terra lá. Eu disse, eu comprei, fiz um contratozinho no cartório, paguei e preciso de receber a documentação. Ele disse, olha, tu sabia que aqui nós não podemos passar essa documentação para você? O Gilmar não pode, porque ele, como se diz, ele... A terra está em questão. A terra está em questão, a justiça deu uma liberdade, um direito para nós não deixar ele passar agora a documentação e nem você impedir também vocês, trabalhador, de lá trabalhar na terra. Então você comprou um terreno, pagou, agora quer trabalhar no terreno, eles não querem deixar você trabalhar no terreno que você comprou? Não, estão impedindo. O seu Paulo falou que disse que é até delegado, ele é um delegado que entrou na justiça e que ele é delegado e que está com acompanhamento de um tenente lá também. Ele não quer devolver esse dinheiro para o senhor? Já falou com ele? Não, ele disse que eles não me venderam terra. O seu Paulo me falou que não me venderam terra. O que ele quer me procurar é a justiça, que quem tem que se haver comigo, com a justiça também, é o Gilmar, né? O que o Gilmar disse para o senhor? O Gilmar sempre, quando eu vou lá, enquanto ele bem cachaçado e a vez quando ele melha um pouco, ele diz que vai resolver e não resolve. Só para eu entender bem aqui, o senhor falou que é 550, mas 550 foi esse mapa aqui, foi para fazer esse documento? Foi. E para entrar e cortar. Mapa e memorial. E o valor da terra? O valor da terra eu comprei por 15 mil reais. 15 mil? 15 mil reais, está bem aqui, 15 hectares, valor de 15 mil reais.